Advertências e restrições para utilização expirada O não cumprimento das regras e instruções Poderá colocar você e outros participantes Câmara, acessórios e objetos como celulares, câmeras, relógios Câmara, acessórios e objetos como celulares Câmara, acessórios e objetos como celulares Câmara, acessórios e objetos como celulares Câmara, acessórios e objetos como celulares